Para mim, realmente, é uma alegria muito grande estarmos hoje aqui na Vila Angélica inaugurando essa quadra de esporte de Futebol Society. Eu acho que o esporte é muito importante na vida do jovem, na vida das crianças. É o esporte, realmente, que vai ajudar as crianças, o jovem, naquele caminho correto, naquele caminho que eu digo certo. A Prefeitura tem outras obras na área de esporte. Nós tivemos agora algumas semanas no São Cristóvão e temos outras áreas de lazer desse estilo, mais ou menos, que vão ser entregues muito em breve. Sim. Entregamos, no começo do mês, a quadra coberta aqui do São Cristóvão. Temos um ginásio de esporte no Santa Rita e um ginásio, o CIE, Centro de Iniciação Esportiva, que é uma quadra completa para o esporte. O governo do estado tem investido muito, eu mesmo, desde que assumi a secretaria, assinamos recordes de convênios com as cidades. E a gente gosta disso, é ver a molecada aqui correndo e tal. Aqui, em Tatuí, a gente gosta muito, tanto em Tatuí como a região toda, porque é muito comprometida com o esporte. São cidades, essa região é muito forte nessa questão, no valor da criançada, no valor da juventude. Então, para nós é uma grande alegria, o governo do estado vai continuar investindo, temos novos pedidos aqui em Tatuí para a Academia ao Ar Livre, para a pista de skate. Vamos lutar para a gente, como já entregou a quadra, entregar mais equipamentos. A gente já está programado, a partir de segunda-feira, além do espaço de lazer para a comunidade, que ela vai estar livre para a comunidade. Mas nós vamos estar tendo também segunda e quarta, vamos dar início com segunda e quarta-feira, das nove às onze, das quatorze às dezessete horas, as escolinhas. Desde a categoria sub-oito até sub-dezesseis. Então, a gente vai fazer essas aulas aqui, primeiramente segunda e quarta, e futuramente, em cima da demanda, a gente pode fazer mais dias também. Mas a gente acredita que aqui vai ter uma demanda muito grande, por ser um bairro, não somente a Vila Angélica, mas toda a redondeza aqui, com essa primeira quadra, uma quadra sintética. Então, a gente, uma sociedade sintética, a gente acredita que vai atrair muita criançada também, principalmente os mirim, que é uma quadra até mais específica para eles. Quanto tempo faz que você joga futebol? Desde os cinco anos. Você costuma jogar mais em que tipo de campo? No campo gramado, onde? Gramado mesmo. Guilherme, e aí, você já jogou em grama sintética antes ou não? Já. Eu treino com ele lá na grama sintética mesmo. É? E aí, qual que é a sua posição de jogar? Centravante. Centravante, é? Muitos gols? Um, pelo menos. Quanto tempo jogando já? Acho que uns quatro anos, três. É? Sim. Joga em grama sintética também? Às vezes. Às vezes. É mais difícil na grama sintética? É mais fácil no campo? Onde você acha que é mais fácil para segurar a bola no gol? Na grama, normal. Na grama normal, né? Corre muito aqui a grama? Corre. É muito mais molhado. E aí, o que achou aqui? Tá bom aqui? Tá. Quantos gols você vai fazer hoje? Vou fazer cinco hoje. Cinco gols? E vai pedir música daí? Vou. Então, mas qual que é a música que você vai pedir, então? Não, mas qual é a música? Eu não sei. Mas vai ganhar. O time do Santa Rita vai ganhar. E vai fazer quantos gols você vai fazer? Vou fazer seis. Vou pedir duas músicas. Duas músicas ainda? Duas. Fala o nome de uma música que tem, vamos ver. Hungria. Marília Mendonça. E as pessoas que estiverem interessadas, os pais responsáveis, podem procurar o departamento de esportes já? Sim, pode procurar o departamento de esporte, que fica lá na rua Santa Cruz, ou também vindo direto conversar com o professor Diego aqui durante o expediente dele, que vai ser na segunda, das nove às onze e das quatorze às dezessete. Então, segunda e quarta também pode vir aqui e falar diretamente com o Diego Barros, que ele vai estar aqui já também fazendo a inscrição, que eu acho que é até mais fácil para os moradores aqui que ir até a nossa sede, nosso departamento de esporte. Então, para nós, realmente, investir no esporte é investir no jovem, é investir na criança, onde ela vai aprender realmente princípios, princípios de disciplina, princípios éticos e fugir realmente da droga, porque a gente vê que o jovem, o jovem esportista é um jovem saudável, ele não entra no mundo da droga. Governo do Estado de São Paulo, quadra o seu site da Vila Angélica. Aê! 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 Aê!